Como tirar mancha de rena da roupa? A rena é uma planta e um corante extraído desta planta muito usado para pintar pele e cabelo. Mesmo que a tinta não seja permanente no cabelo e na pele, ela pode ser difícil de ser removida das roupas. Quanto mais rápido limpar, maior a chance de sair. Daremos algumas dicas que poderão ajudar quando for tentar remover. Lembre-se sempre de testar os produtos em alguma parte escondida da roupa para ter certeza que não vai estragar ela toda. Cuidado! Não misture água sanitária com amônia ou vinagre, o gás liberado é tóxico. Muito cuidado ao usar mais de um tipo de produto de limpeza ao mesmo tempo. Dicas para tirar mancha de rena da roupa. Comece enxaguando a roupa com muita água. Deixe a água passar do avesso para fora da roupa, deixando a água atravessar e remover a rena. Tenha cuidado para não deixar escorrer para o resto da roupa. Depois passe detergente dos dois lados da mancha de rena, pingue vinagre dos dois lados da roupa também e dê esfregadinha com os dedos. Deixe os produtos na roupa por, pelo menos, duas horas, depois lave normalmente. Se a mancha não sumiu, aplique removedor de mancha tipo vênis de acordo com o escrito no rótulo. Depois enxague bastante, se a mancha sumir lave normalmente. Amônia. Se a mancha de rena não sumiu umedeça um pano com um pouco de amônia e passe em cima da mancha de hiena dando batidinhas. Depois dê batinhas com parte limpa do pano, para a hiena sair da roupa para o pano. Quando sumir enxague bem e lave normalmente. Álcool. Se não sumiu, umedeça a mancha de rena com álcool isopropílico e passe pano limpo dando batidinhas para a mancha sair. Sumindo a mancha é só enxaguar e lavar. Depois deixe secar ao natural, não coloque na máquina de secar se não tiver certeza que removeu tudo. Senão tornará a mancha permanente. Tchau.